Fala galera, quinta-feira, mais chegada no Mundo dos Discos, hoje vão ser duas chegadas, amanhã vai ter muito peixe, galera, a semana vai bombar, tá? Amanhã vão ser três chegadas de peixe, dois fornecedores direto da região norte e um daqui, tá? Fiquem de olho que vai ter muita novidade aí, peixes exclusivos, tá? Agora olha aqui, ó, a galera pediu mais, Kirifish Gardnery Golden. Veio daí, veio muito, veio muito, pra ninguém ficar sem Gardnery no final de semana. Galera do Poecilídeo, aí Sérgio, Paulo César, chegou de novo, ó, Molinésia Milk Pavão, tá? Simplesmente linda, 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 linda. Tem muitas cores essa Molinésia, tem amarelo, preto, branco, laranja e rabo de lira. Molinésia Gold Black. Se eu não me engano, foi o Pietro, lá da preguesia que tinha pedido Gold Black, chegou aí, Pietro. Ó, mais Cobrinha Cooley. Olha que coisa linda, as Cobrinha Cooley. Não é aquela magrela não, pessoal, tudo Cobrinha Cooley gorda. Não é aquela que é igual um macarrãozinho, não. Aquilo ali morre, aquilo aí botou no aquário e morre. E pra fechar, Cacatóide médiozinho. Vem o Cacatóide aqui um pouquinho menor do que aquele grano. Fala aí, galera, ó, chegaram os outros peixes que eu prometi, peixe importado. E tem novidade na área, tá? Ó, Mini Arraia, já tinha chegado ontem, eu comprei mais, porque tá muito bonita, não tive como não comprar mais. Agora, olha só que coisa linda, Cribensis albino. Tá filhotinho ainda, mas lindo, muito tempo que eu não vejo Cribensis albino, pessoal. Tá muito bonitinho. Agora vamos à novidade aí, exclusiva. Eu ainda não tinha visto, não conhecia. Baiacu pigmeu, ou Baiacu anão. Olha o tamanho, galera. Tem cerca de um centímetro. Ele adulto, chega a dois centímetros, no máximo três, mas normal dois. Então, pô, que coisinha linda. A galera que tem aquário pequeno, curte Baiacu. Fica muito bem aquário plantado. Não pode botar com peixe muito grande, lógico, senão vai predar eles. O tamanho de uma abelhinha, mais ou menos. Muito top. Então, isso aqui é tudo Baiacu. Comprei um monte, fazer um aquarezinho bonito aqui na loja pra eles. Quer conhecer o Baiacu anão? Vem pro Mundo dos Discos. Fui. Fala, galera. Sexta-feira no Mundo dos Discos. Aí. Chegada espetacular aqui. Tô indo agora no aeroporto buscar mais peixe. Mas chegou outra coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Primeira vez no Mundo dos Discos. Olha aí, galera. Corridora Pigmeu. A galera que tava com saudade aí da Corridora Astatus. Ela é bem parecida com a Astatus em tamanho, até menor. Tá? Só que ela tem uma lista que vai ao longo do corpo dela toda. Então, Corridora pequenininha que não cresce. Galera que é a Corridora pequena. Tá aí. Corridora Pigmeu. Raridade, hein, galera? Ó, Mato Grosso comum. Mas isso aqui todo mundo conhece. A gente tá pra compor. Rosáceo. Rosáceo tá muito bonito. Ó, trouxe mais mocinha daquela grandona. Coisa linda, mocinha. Mocinha gigante. A Corridora vai ter pra todo mundo. Foram 500 Corridoras que eu comprei. Ó, King e o Pérola. Rapaziada que gosta de King aí. Ó, Hanchu Ocha. 20 reais os japoneses esses aqui, diferente, hein, galera? Tricogaster Ouro. Agora esse mesmo Tricogaster. E Bandeira Fumaça. Tô indo lá daqui a pouco no aeroporto. Vai chegar a Faroela, vai chegar a Paralto 5, vai chegar outro casco de comedor de álcool. Tô aguardando também chegada de Rodóstomos. Ou seja, muita novidade aí na loja. Coisa boa, vem com o Bolo do Disco. Fui.